A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus vai contigo Por onde andares Em todos os lugares Contigo estará Vai sim Vai sim Dá tua mão como um menino Ao Senhor de quem és querido Segue em paz Até o dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por onde andares Em todos os lugares Contigo estarás Deus vai contigo Por onde andares Em todos os lugares Contigo estarás A CIDADE NO BRASIL 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 Com Cristo alegre vou Pra o meu novo lar Descindo eu não vou Condecirei morar Problemas ficarão Não vou mais chorar Problemas não tem lá No meu novo lar Lá no céu irei cantar Uma canção Pra louvar ao meu Senhor Jesus Que me salvou Angústias ficarão Não vou mais chorar Angústia não tem lá No meu novo lar Lá no céu irei cantar Uma canção Pra louvar ao meu Senhor Jesus Que me salvou Tristeza ficarão Não vou mais chorar Tristeza não tem lá No meu novo lar Tristeza não tem lá No meu novo lar Problemas não tem lá No meu novo lar Ando céu não tem lá No meu novo lar Ando céu não tem lá Ah, chove lá fora A noite tão triste se fez Nas gotas que correm Na vibraça São lágrimas Que eu chorei São desenganos Que a vida Mostrou-me Enquanto eu andei São noites E noites De incertezas São lembranças Do que eu Sei Mas Hoje eu sou Feliz Feliz Ah, como eu sou Feliz 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 O dia Em que o conheci Ah, como eu sou Feliz 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 São desenganos Que a vida Mostrou-me Enquanto eu andei São noites e noites De certezas São lembranças Do que eu passei Mas hoje eu sou feliz Ah, como eu sou feliz Desse dia Em que o conheci Ah, como eu sou feliz Ah, como eu sou feliz Ah, como eu sou feliz Passos de amor Meu amado Senhor Cercou-me com Ternura E tomou-me em seus braços E firmou os meus passos Fez crescer o dom Do seu amor O dom do seu amor Com laços de amor Meu amado Senhor Unir-me ao seu caminho E em seu corpo E em seu corpo ferido Em seu gosto sofrido O sinal do quanto me amou Com laços de amor O amor cercou-me E a minha dor A alma tirou Eu sou a vida Pra me salvar Pra me atar Com laços de amor E tomou-me em seus braços E firmou os meus passos E as minhas angústias Cessarão É grande o amor De Jesus É grande o amor De Jesus Com laços de amor O amor cercou-me E a minha dor E a minha dor A alma tirou Deu sua vida Pra me salvar Pra me atar Com laços de A laços de amor O meu sorriso Tornou-se em pranto E o meu canto Se fez tão triste assim A saudade É tão intensa E essa imensa dor A me consumir Revejo No pensamento Aquele momento Em que eu disse Adeus E uma lágrima sentida Por minha vida Rolou Nos olhos de meu pai E uma lágrima sentida Por minha vida Rolou Nos olhos de meu pai Ah, meu senhor Só tu conheces A torrente de lágrimas Ocultas em cada nota Desta canção A ti, meu senhor Eu suplico Que como uma derradeira Esmola Esse mendigo Daquem que eu posso Ouvir a voz distante Do meu pai Me dizendo assim Volta Ó filho amado Teu pai te espera Ó volta ao lar Não mais Fique distante Vivendo em trevas Hoje é vista a morte Além Fim Te presta a volta Pra ti A porta Do perdão Se abrirá Volta enquanto Há tempo Ainda A tua vida Deus Deus quer salvar Volta enquanto Há tempo Ainda A tua vida Deus quer salvar Deus quer salvar Lá no céu Lá no céu se ouve Aqui na terra se canta Vamos todos louvar o Senhor Glorificar o seu nome Lá no céu se ouve Aqui na terra se canta Vamos todos louvar o Senhor Glorificar o seu nome Quem vive? Cristo A seu nome Glória Quem vive? Cristo A seu nome Glória Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei de coração Quem vive? Cristo A seu nome Glória Quem vive? Cristo A seu nome Glória Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei de coração Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei de coração Eu sei você hoje Aqui na terra se canta Vamos todos alabar o Senhor Alabar o seu nome Alabar o seu nome E no céu se ouve Aqui na terra se canta Vamos todos alabar o Senhor Alabar o seu nome Quem vive? Cristo A seu nome Glória Quem vive? Cristo A seu nome Glória Glória Alabar o seu nome Alabar o seu nome Alabar o seu nome De coração Alabar o seu nome 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 Por mim Ele deu a sua vida Seu sangue Sobre aquela cruz A luz Do sol escurecia Vendo o que sofria Não mais brilhou Triste A tarde já morria Sombria Sem nenhuma cor A dor Seu corpo estremecia Mas no olhar Dizia É tudo por amor Por amor Por mim Se entreiou De seu ciúme E Ele é Deus Por amor A minha dor Sofreu Na minha cruz E eu nada Sou Ele É toda a minha vida Minha vida Minha alma Toda a minha vida Todo o meu amor Por amor Por amor Por mim Se entregou De seu ciúme E Ele é Deus E Ele é Deus E Ele é Deus Que doce História De se ouvir Deus te ama Deus te ama Deus te ama Traz esperança Para ti Deus te ama Deus te ama Quando triste Quando triste andares Quando andares Quando andares Tu sem luz Vem segura-te Jesus Que teu caminhar Conduz Deus te ama Quando triste andares Deus te ama Deus te ama Deus te ama Por provações Passares Deus te ama Deus te ama Quando solitário Vais Sem ter esperanças Mas olha Olha para o céu Pois Deus te ama Pois Deus te ama Bem longe de Jesus Que estás Deus te ama Deus te ama Oh, vem Oh, vem ao Salvador Vem já Deus te ama Deus te ama Deus te ama Mesmo que um pecador Sejas Sejas tu Sejas tu Meu Senhor Quero salvar-te Com amor Deus te ama Deus te ama E Andei Deus te ama Deus te ama Meus passos Meus passos foram Deus te ama 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 Por onde Cristo andou Senti que Ele estava ali Uma vez um homem semeou Na terra seu amor Tudo de si Sua história Em livros se contou Em hino se cantou Tanto sem fim Nem um rei Teve o seu esplendor Nem um rei Teve o seu poder Como Ele Ninguém falou E jamais Alguém como Ele amou E o vento não levou Seu nome Para sempre é Para sempre é Jesus Jesus Outra vez Um dia voltará Colher o que encontrar Do que plantou Sua glória Nas nuvens se verá Com anjos a cantar Em seu louvor Em seu louvor Nem um rei Terá o seu poder Nem um reino O seu esplendor Como Ele Como Ele não haverá Só Ele é Só Ele é E o vento Não levou Seu nome Para sempre é Para sempre é Para sempre é Jesus Jesus E o vento Não levou Sua glória Sua glória Ele é Senhor Ele é Senhor Senhor Jesus 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 Ele é Ele é Ele é Ele é Senhor Ele é Ele é Vento forte vem e passa a minha casa É firme e não se abala Se a tempestade vem ao lado, não me abala A casa é bem firmada Está sobre a rocha e não na areia do mar Está sobre a rocha firme, não se abalará Não se abalará Ergue-se a espada sobre a terra Outra guerra Esplode um instante Não te dão um grito triste O medo existe A paz é mais distante Mas Cristo é rocha firme Outra no mar Cristo é a rocha firme Não se abalará 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 O Cristo é a voz afirme, não se abalará, não se abalará. Não se abalará, não se abalará, não se abalará, não se abalará. Amém.